A CIDADE NO BRASIL E se não tivesse o sofrer, e se não tivesse o chorar, melhor era tudo se acabar, melhor era tudo se acabar. Eu amei, amei demais, o que eu sofri por causa do amor, ninguém sofreu. Eu chorei, perdi a paz, mas o que eu sei é que ninguém nunca deve mais, mais do que eu. Amo de tanto, meu amor, não cante o humano coração com mais felicidade. Amo de como amigo, e como amante, não aceito liberto a realidade. Amo de tanto, meu amor, não aceito liberto a realidade. Amo de tanto amor, é grande, verdade, dentro da eternidade, porque está em estar. Amo de como um bicho, simplesmente, O amor tem mistério, tem mistério Com um desejo mais cícico E de te amar assim, muito, e a miúde É que um dia, em teu corpo, de repente Ei, de morrer e amar, mais do que hoje Eu amei, amei demais O que eu sofri por causa do amor Ninguém sofreu Eu chorei, perdi a paz Mas o que eu sei é que ninguém nunca teve mais Mais do que eu Mais do que eu sei é que ninguém nunca teve mais Mais do que eu sei é que ninguém nunca teve mais Mas do que o Brasil Obrigado.